E aí pessoal, World App Zero na área, beleza galera? Seguinte, vim trazer hoje uma notícia bombástica que com certeza vai abalar o universo mobile. Foi anunciado hoje que a empresa Tecent comprou a empresa de Clash of Clans, ou seja, a Supercell. Exatamente, ela foi comprada por nada mais, nada menos do que 8,5 bilhões de dólares. Caramba moleque, é muito dinheiro, é metade de um WhatsApp. Para você ter uma ideia do tão grande foi essa negociação. E a Tecent está se demonstrando ser uma empresa gigante, uma chinesa gigante aí que vai abalar com certeza muita empresa do segmento mobile. Game Loft que dirá. A Tecent, para quem não sabe, ela é criadora do WeShout, do Crossfile Mobile. É a dona do aplicativo WeChat e ela é proprietária, nada mais, nada menos do que a Riot Games. Para quem não conhece, é a empresa responsável pela criação do LOL. Exatamente, o tão famoso LOL. Simplesmente, ela é a dona dos caralho A4. E agora está se demonstrando uma gigante, uma gigante que só falta estar aí, ingressar aí nos demais países. Aqui no Brasil ela ainda não tem disponível os aplicativos dela, os jogos dela na Google Play. Mas com essa transação, com certeza vai ter coisas novas aí. Que, meu, vai abalar, vai balançar positivamente e muita empresa já está com o selo piscante. Já está com o selo piscante. Porque, meu, a gigante, a Tecent, ela vem engolindo aí os menores, né? Aquela teoria dos astros maiores atraem os menores. Está engolindo todo mundo, meu. Está um buraco negro, está engolindo todo mundo. Daqui a pouco ela vai estar numa proporção inimaginável. Então, cara, 8,5 bilhões de dólares é muita coisa, nego, velho. Comenta aí o que você acha que vai acontecer daqui pra frente. Eu espero que o Clash of Clans continue em português. Porque, infelizmente, nenhum jogo da Tecent está traduzido. Mas brincadeira da parte, comenta aí o que você acha. O que isso vai trazer de positivo. E também já vai lascando aquele like por essa notícia em primeira mão. Se você não é inscrito, se inscreva. E ative o sininho aí que fica na tela. Pra você receber sempre as notificações. E tamo junto, galera. No mais é isso. Vou indo nessa. Valeu, falou, fui e... EW! EW! A CIDADE NO BRASIL